Fala rapaziada, aqui Drops está com uma novidade incrível para vocês, é claro que eu vou dar uma dica, corre no link da descrição, utilize meu cupom ARTS e ganhe 0,55$ de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Além disso, tem a promoção de Natal e com várias promoções para vocês, no site todo. Não perde tempo e corre agora mesmo para lá. Meu Deus do Céu, que round foi esse, velho? Ah, eu tirei 79 do cara. Cara, o LapaCitu Player é novo, mano. Posso dizer para vocês aí, tem menos que 20 aninhos. Essa cuspida aí. Quente. Caralho. Quente. Você droppou esse aí de jogar Ká fora. Se tiver curiosidade aí é só pra esclarecer alguns jogadores que têm contrato e tem menos de 20 anos que talvez... Caralho. Tchau. Aquela pressão. Nainha. Comer. 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 Ele vai ser um... cat Under, under, con I was going with HP Yeah, he's low He's probably on B already I'm gonna clear everything Yeah, bench clear I'm planting He's not on HP, I think Bomb has been planted Did he make noise? I don't see B house I'm watching shots He's window I'm not sure if you catch him or if he's gonna mark it Nice Nice twist Oh man Can we get close to him? What are you doing? No 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 Okay No No Tô louco, obrigado meu querido! É o que eu mandei pra você. É o que eu mandei pra você. Peguei o L. Tá porra. Ih, Alp é funcional ainda. Olha isso. Janela agora. Com menos jungle. Com menos jungle rápido. Com X, não com o cara com meu jungle. Boa. O que é isso, Rui? Que isso? Tamo junto, galera! Vamo! São quantos retos de monitor? É 240 aqui. Então, não sei se vocês estavam acompanhando a live antes, entendeu? Mas estou impossibilitado de participar dessa vez. E vou escolher aqui a outra fase. E vou escolher aqui a outra fase. Viu? Ah! E o... E o... E o... E o... E o... E o... O... Apeão é forte. O Pedro Lima. O... Pode também, Viver. E o DJ. DJ até é curioso. Apeão. Beleza, apeão. Cralzinho, 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 Cralzinho. Apeão. 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 Apeão, tá cheio de vergonha aqui, né? Apeão. Apeão. O cara tava mirando aqui também. O cara tava mirando aqui. Valeu. Perdeu. Compra 5 e 7 colete. Ganhou. Compra essa merda aqui ó. Ai meu deus. Ai ai ai. Eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês. Deixa pro papai. Deixa pro papai. Um monte de problema é caspuda mesmo. É seca. O gamer que passa creme tem de duas uma. De duas uma. Ou dá o bumbum. Ou dá o bumbum e não joga nada. Ou não joga nada e dá o bumbum. Pode escolher. Tem que ser no pelo. Batei. 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 Beleza. Ele recuo. Areia limpos. Batei também. Beleza. Voltou mercados. Um mais cross, um mais cross Um mais cross Eu acho que um está no vento Eu acho que um está no vento Eu estou indo agora O que você quer me holde, Mike? Eu estou indo para o controle A rampa está feita Não está feita Você está feita Eu tenho um double, Mike Eu estou indo para o single Você está aberto? Dois, um slow Ele está na frente Não tem ele ainda Um lado Eu não posso voltar Vamos, baby Vamos, baby Vem, Kenny Eu estou indo Eu estou indo para o colete Então não sei Mano Tá bom Calma Você quer a... Beleza? Remy, o que você está pensando de fazer? Eu não sei, eu estou meio perdido Na direita aí Eu também É... Calma, vamos esperar aqui, ó Essa parte aqui Também Boa, Galo Boa, agora a gente vai ter que ir com ele Tá Tá Galo, eu entro na direita Chamei Beleza, meu garoto Beleza, meu garoto Meu entro Sobe quieto, né? Não, não, não Agora calma, calma Não, não Não, não É Isso Isso É Isso É O bomb has been planted Valeu Valeu Acho que eu vou passar a bunda até a base Tão entrei Tão entrei Planta pra varanda, planta pra varanda amarelo Tô cego Varanda eu fundo hein Eu sou o amigo do God Você falou comigo no PS Eu sou o Oc Joga sem os braços Tá muito ruim outro parceiro Tem alguns raiz A gente conseguiu sucesso muito rápido Mas normalmente demora Então você pode ver outros times brasileiros Por exemplo Não tiveram sucesso muito rápido Hã? Chega ai Que que aconteceu? Vem foderam Aí é bravo Se eu subi, vou te dar um ban Não é Pode ir no main Eu tenho um health Eu tenho um health Então eu tenho um main Main Ah, main? E aí No No Enfim Não Eu vou pique BRN galera, hoje eu to pique BRN, só nos tiros difíceis, oh, 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 perigo, eu to só pelo, só pelos vaque memes Tem um sem mira Olha quem ta aqui, olha quem ta aqui, olha quem ta aqui, se não é ele, lerado, lerado, monstro Vazou, ih, baleu os quinto play, ai fudeu hein, baleu, não é pra mostrar caralho E aí 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 E aí